Música Pois é, agora é que chove, vamos de tração traseira. Exato, isto é sempre a melhorar, um gajo gosta de andar de lado. Se fosse um front wheel drive, a gente não saía do sítio. Ah, eu pensava que estávamos aqui por segurança, que este era mais seguro, não é? Não é assim? Não, ok. Um front wheel drive a gente andava a ir empurrar de frente. Assim, pronto, pelo menos, quanto muito foge a traseira. A diferença à chuva, uma vez houve um piloto que disse, a diferença à chuva entre um front wheel drive e um rear wheel drive é que o front wheel drive vai bater do lado esquerdo, na curva à direita. E o outro vai bater do lado direito. Foda-se, tentar não bater agora. Isto é a prioridade principal. Não estragues o outro, tá gato. Então, até está ali todo giro. Foda-se, moneca. Tem um rabo, vai lá vai. Pá, aquelas encas são muito alargas. Eu até, os meus lugares na garagem são ao pé de um pilar. Estou sempre com cuidado, porque aquilo sai mesmo de fora. Porque este carro, a frente é do Yaris, mas a traseira é toda do Corolla. Tipo, o chassi, a parte de meio do carro para trás é Corolla. Daí ter suspensão independente atrás, porque o Yaris normal não tem. E daí, de certeza, que tiveram que alargar o carro. Porque pronto, o chassi do Corolla é mais largo do que o chassi do Yaris. Mas ele tem a carroçaria muito mais fina do que a parte das ancas. Mas isso é, vamos buscar, tem a largura do Yaris naquela parte? A parte de cima deve ter, mais ou menos. E depois as ancas é tudo a largura do Corolla. Porque o carro partilha, acho que é tipo 3 ou 4 peças com o Yaris normal. É os espenos, aquela brabatanazinha do GPS e as luzes. E é os faróis. Não é nada. Os traços nem são iguais, não é? Não, acho que os traços até são iguais, por acaso. Eu acho que o Yaris normal tem uma cena entre elas. Tem uma merdinha qualquer entre elas. Mas o giro do carro, o giro. Eu estava-me a queixar dos barulhos há bocado. Por exemplo, tu vês o para-choques de trás. Tu empurras aquilo para dentro com a mão. Aquilo é uma folha. Como os velhos tempos dos hachins. Que entrava. Exato. E depois tens mala de alumínio e capô de alumínio. As portas de alumínio também. Eles tiveram que poupar peso de algum lado. E o teto de caramónio. Está aqui outra vez o Evo. Isto é um perigo. Mas agora com o... Agora com a chuva, acho que ele ainda se vai embora mais depressa. Ainda vai patinar é mais. E depois de cá está com uma mordida nos travões. É, meu amigo. Vamos lá, sim senhora. Mas travões são mais mols do que... Eu já tinha notado isso quando tivesse acontecido com o... Mas travões são mais mols do que o... Estes viajos. Isto aqui está com a opção zero à frente e tudo atrás. Isto é um 106. Ah, por causa da água do que a passar, mas eu não estava a chegar... Estava praticamente a 220. Eu não estou a ouvir. Ah, pá. Neste caso, acho que chega-se que é o ponto baixo a 220. A gente passa lá dentro. Do que veio lá? É, tá com a gente, pra ser em casa, se vocês já gravaram lá. Está. Mas estás a ver, não há gravão de rápido? Pois não. Quer dizer, pode haver ali... Pois não. Acho que ele estava mesmo com a opinião que era. Ele há bocado tentou alguns chifres apesar e ele surpreendeu. Ele acabou muito. Só que ele não agarrou. O que diz que é o carro bem terceiro? Acho que ele tem que ir a quarta para sair. Estava mesmo a pentear. Estava mesmo a pentear. Estava a sair. Estou agotazinho. Está ali direitinho. Um altirazinho também. Ele aqui perde um bocadinho de traço. Pau! 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 Isto a Alpine é lindíssimo. Pois é. Um car lindo. Tente-se a andar com pau. Leve. Perfeito. Mas eu acho que tu gostas muito bem, não é? É sim. Gosto do Renault Sport. Mas eu não ensino-te muito. Acho que a Renault Sport consegue fazer muito com o pouco. É isso que me agrada. Pau! Tem três cilindros a mais do que aquilo ali à frente! Pau! Esta merda é linda, caralho! Esta traseira ali! Tem que tirar a tração frontal ali ao Raiota. Epá! Isto não está a travar um bocadinho. O André já está a ir ali com as coves. Está ali o gripe. Há bocado a falar com ele, eu disse. Os pontos de travagem, eles perdem um gripe de momento ou outro. Não vai perder. É de momento ou outro. Aliás, não está bonito! Eu aqui já vou fazer a trajetória de chuva. Não vou trabalhar ali na bolagem. Não, não vou. Caralho! Então vamos experimentar a parede ao lado do... Não, mas não está a travar bem. Vamos experimentar a parede ao lado onde foi o outro. Eu não sei, este já sai daqui de cima, não é? Eu acho. Sai de lá, não. Foda-se, mas é aqui que caiu. Está tudo bem, não? E vais ter que sair na cilindros a mais alta agora. Agora tem a mesma água. Não, mas estou só da travagem aqui tão bocadinho que caralho. Vai por aí. Vai traseiro. Patinagem artística. Patinagem artística nesta merda. É lá! Lindo! Lindo de caralho! Lindo de caralho! Não. Isto é uma seda que tu não... 4WD ou nunca testaste. É, só testaste assim. É, só testaste assim. É, é... Oh, vocês não confiam, meu. Ah! Isto é a última volta, não é? A última sessão, ou não? Ah, sim, sim, sim. Ou seja... Apresenta aí a genéria com a partura... Tem meio que disto nada já. Os gás no rinho, ele gosta, não é? Já. Passa uma vez... Passa uma vez, deriva e pôs-te. Se as bandeirinhas virem. É, vai logo embora. Para montar a tensão uma vez na segunda. Mas olha, quando calcas bem e tu anulejas a pessoa, o gás sai muito bem. Olha essa, a câmera acha-se bem. É do meio-fone. É do meio-fone, não é? É do meio-fone, não é? O gás não está a fida a filmar, tá? Mas eu acho que ele está ali, pequeno, irá. O gás é uma duas três erradas ali. O gás peche, se um zelera que eu posso suporto, ainda a gente sai mais o carro. Não sei se ele sai. Mas digo que gosto mais da caixa do Yaris. É mais... Menos dura, não? Ó pá, e tem mais... É mais precisa aqui em que mudanças vais entrar. Esta é mais... É mais larga. Estou, pá, dependendo aqui um bocado à procura da mudança certa. Não atravessou só um bocadinho. Aqui é para tirar a gíria, isto não? Foi praticamente sem a suarão. Mas na frente saiu... Ou seja, aqui está a sair das... Mas o Yaris parece que é na travagem que sai traseira, não é? Está a sair bastante traseira. Ah, porque o pé dos pés é trágico, já não tem muito. Olha, viste? Veja, não só um bocadinho. Vândalos. Mas aqui dá-me muito gilio para sair. Um tubo a 3ª. É mais forte, assim. Mas, quando numai de saia, não. Ah, não, acho que esteio desceu o Peguia. Acho que este aí é uma coisa que temos o André. Está aqui, está? Caralho, vamos embora! Esta travagem está a fugir Está, está a fugir também um bocadinho Mas está esquisito, está a fugir, não é? Parece que se fizesse direito à esquerda A pista não foi muito usada ainda esta E nem deve ter uma camada Não, não é? Então, tipo, o gajo está cheio da banca E depois entram as agarras Vamos trocar aqui Onde está? Ele agora ia para a laje de campeões Viste? Ele tirou outra vez O gajo está a fugir Não está a fugir Mas ele também está a fugir de traseira Mas eu estou a partir Porque o gajo está a fugir Já está agora no fim de sair de ninguém O medo E agora, se ainda houver mais uma volta A gente se passa na albos do André Vamos ver a passar Para se tomar este Trazerá da tecnicia Mas eu não sei se levando a mais Mas eu não sei se levando a mais Mas eu sei se levando a mais Não sei se levando a mais Que o carro vai nas cortes Mas... Mas tem o equilíbrio bem da bom Não sei se estou a apesar para caralho Mas o carro vai nas cortes O que é isso? Vai, gente, que até tiras de empí Deixa-te, deixa-te, deixa-te Deixa-te, deixa-te É, precisa sair daqui também. Esse muda, é furo. Foi só não empabrar. Do leste. Foi aí. Tá acordado com o sonho para cima? Ah, eu não vou lá ir! Eu não vou te filmar, estamos prontos Ah, agora está aí atrás Eu estava ali atrás Eu quero que o meu rapaz não se importe Pode ter que ter cuidado, eu não estou avisando Eu não estou avisando que eu não estou avisando Mas o carro sai bem O carro sai bem Isso aqui Não Então, outro caminhão São muito caminhão Eu tenho que vergonha, mas eu acho que é frininho Eu acho que é frininho Eu acho que ele é tão rapido Eu acho que você não quer que você não tenha comparação Não é que você não quer se não ficar Eu acho que é que você não é parecido Não é nada, não é? Eu acho que não é o carro E os trabões é que estão cada vez a fazer mais Só o que eu acho, é porque também estão a apanhar com água, sabes? Estão a arrefecer e a aquecer e a arrefecer É extraordinário também, a temperatura que está aí Se patrimei E aquecer e aquecer E aí E aí E o Yaris veio por aí como se estava a fosse, claro. Está a começar a chover forte, vem por quanto tempo vamos embora, está bom. Já, foi ideal. Pá, aí deu para o gajo de retirar aqui o nome de gajo, para me dar um bocadinho. Pá, aqui o gajo tem que fazer o trelo-brain, então se quiseres eu vou pegar a gajo na segunda parte. Agora eu andei. Pá, eu não percebi como é que ninguém faz as trajetórias de chuva já. Olha, eu passo em cima da borracha, parece patinagem, mas depois a seguir quando entro no seco eu passo bem. Mas é sempre o problema. É quando cortas as trajetórias, mas tens que aportar rápido. Então tens para aportar em dois pontos e não andar em cima delas. É, aqui tem que ser em pontos, mas ao menos posso escarar até endereitar um bocadinho. Tá, obrigado. Importante as trajetórias deχ Capimão. Olha, carolho de chave chave no exterior dentro aqui. Não 올라 num de lá no cliente. E para a passage um bocadinho. Agora o quê? Na naminha, não temos de louco para ela comer etc. Vamos lá! Aqui eu não sei a trajetória de chuva. Diga que a trajetória de chuva é fechada. Mas eu tento fechar agora. Vicas bagarinha em São Paulo. Passar a desse lado. Ali há muito tempo em que o carro esteja a vir para frente. O problema é que acho que aquela curva tem a ser que tem várias trajetórias. E o problema é que ele esteja muita rocha desempalhada. Por isso eu faria o único que não faz sentido. Que é picar a curva e sair para trás. É que aquele ainda por cima tem o... Tem que ligar para fora parece. Eu faria isso. E cala e sair para a esquerda. E aqui olha aí. Só mantiveram o dragão. Estás vendo? Vai agarrar a frente. Vai a traseira para o caralho. É que a frente agarrou. É que a frente agarrou. É para aqui. Este é o que me dá para lá. Vejo. Estreira ao fundo. Não dá assim. Batalha. Uou. Vai chegar na espécie. Estou com uma atividade. Faz agora devagar claro para arrefecer. Mas depois aquela curva. Espera essa trajetória. Está bem. Estou com uma atividade. Faz agora devagar claro para arrefecer. Mas depois aquela curva. Espera essa trajetória. Está bem. Mas tu tens que fazer a longa. Porque tu apertas muito. Tipo fotos. E depois. Quando chegas à zona. Tu travas ali na diagonal. Portanto o teu carro. Normalmente estás a trabalhar. Travas na diagonal para a direita. Exato. Para a direita. Mas. Também há um sítio de ultrapassagem. Muitos carros travam a direita. Exato. Para passar. Para fazer o cruzamento. E depois tens. Aqueles que saem para fora. Como temos estado a fazer. A saída para fora. E os outros que. Picaram mais tarde. E saíram para o meio. experimentar aquela. Experimenta ao lado de esquerdo. É quando acabo. Ao leasing do IáRChico. Com uma merda destas. Foda-se. Carro do caralho. Foda-se. Que cena do caralho. Uff. Ah, são carros brutais. Mas para mim, para a pista, ainda continua a ser um GT3 RS Ah, dá espaço, dá espaço para experimentar aquela... Não tem... Ah pá, já estou com a tua comparação Só tem um, um GT3 RS Mas é... Eu acho que é aquelas coisas que um gajo começa a pensar Estás a ver, é só mais, é só mais Há uma altura em que tenho que fazer chega também Um GT3 RS é tipo, são dois GT4 em termos de custo Estás a ver? Pneus são mais caros Estás a dizer, ir aqui e agora... E cala e encostar para a esquerda E daqui? Já, está muito melhor grito Porque aqui ninguém passa em seco Ninguém passa em seco, não há barragem de tapete Se for por fora, também dá Opa, que caro do caralho Há chuva? É óbvio É assim também fácil É assim que é rápido É rápido Não é tão divertido Agora... Enquanto os outros andam aqui com cuidado e com medo Andam aqui acortivas É óbvio É óbvio É óbvio É óbvio É óbvio O Yaris, se calhar não consegue divertir tanto Mesmo tanto com o 30-70mm Porque é muito curtinho Ópá, eu não chementei 30-70mm Mas o Yaris... É muito curtinho o carro? Já, dá-me a sensação que é um bocadinho mais de cenário Mas ópá, o carro vai sempre tão curto, sabes? É engraçado O carro parece bem da curta, não é? O carro parece quadrado A distância entre eixos do GT4 É 10cm mais pequena do que do Yaris Mais pequena O GT4, apesar de ser mais comprido Tem menos distância entre eixos do que o Yaris Pois é, o Yaris atrás do eixo traseiro não tem nada Não tem nada, estás a ver? É engraçado, pá, um gajo olhando para os carros nem em diz Estás a ver? A mim dá-me a ideia que o Yaris é completamente quadrado Eu tive ali o loop É exatamente como o loop Aquilo é quadrado Mas ópá, muito, muito fixe Eu devia ter experimentado mais com o Sport Pá, experimentei pouco Agora Agora é que também estava mesmo chuva, chuva Porque o Yaris tem essa coisa A cena fixe com... Porque o Yaris, mesmo com 3070 Agarra muito Tipo, tu tens que ser... Ou usas o travão de mel, estás a ver? Ópá, que os jornalistas todos usam Tipo, aqueles vídeos que tu vês na net Do pessoal de fazer drifts a fundo com o Yaris É tudo iniciado com o travão de mel Ópá, mas tipo, tu não sei se sabes Houve aí um Yaris qualquer de reviews Que já esfoderam o travão de mel Tipo, o travão de mel Já não funcionava, estás a ver? Já não travava nada Ópá, eu não vou fazer isso com o meu carro Desculpem, não vou estar a estragar Tipo, o meu travão de mel Para andar a curtir drifts E para fazeres power oversteer Com aquele carro Pá, tens que ser muito abrupto Ópá, e o problema é que Depois se corre mal Vais apanhar o carro às couves Também não apetece Começa a ser a velocidade muito alta Para a diversão Exato Não é como este Que mandas uma sarda no acelerador e... Lá vai o filme todo a acontecer Vamos que eu estou a parar aqui um bocadinho Para conversar Um bocadinho O pai é um vídeo Pronto se a gente parar